O goleiro do Flamengo, Santos, teve uma infância humilde na roça, no interior da Paraíba. Embaixo das traves, ele passa muita confiança para seus companheiros de defesa e também para o torcedor. Conhecido por ser calado, Santos teve um começo difícil e nesse vídeo você vai conhecer a carreira e a história do goleiro Santos. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo e quer receber mais, já se inscreve e ativa o sino das notificações. Assim, sempre que sair vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Aderbá Melo dos Santos Neto, 17 de março de 1990. Ele nasceu em Campina Grande, terra conhecida por ter o maior São João do mundo, mas ele passou a maior parte da infância morando com a família em Cabaceiras, cidade conhecida como a Hollywood Nordestina, por ter mais de 25 filmes gravados na região. Santos tem fama de quieto até mesmo na família. Sou um cara muito calado, sou muito observador. Santos é o filho mais novo dos oito, do seu Severino e da Dona Mara. O pai dele era agricultor e trabalhava na roça preparando a terra para a plantação, além de ser também pescador. A mãe de Santos costurava roupas na luta pelo sustento da família. De todos os integrantes da casa, nenhum levava jeito para ser jogador. Santos começou a jogar bola na escola municipal de Cabaceiras, numa brincadeira entre amigos. Quando nós fomos morar em Cabaceiras, eu tinha 11 anos. A gente morava antes na zona rural. Como toda criança, eu tinha o sonho e o desejo de ser jogador e me ver na televisão. Era algo que ficou enraizado na nossa vida. Foi quando comecei nas escolinhas da cidade, jogando pelos colégios e isso foi aumentando o desejo. Os amigos de Santos viram que ele sempre gostava de ir para o gol e tinha coragem. Depois Santos foi crescendo e começou a treinar com Ismar, seu primeiro treinador, que o levou para Dario, seu segundo treinador da carreira na Paraíba, em Campina Grande, para o 13. Para se deslocar de Cabaceiras até Campina Grande todos os dias, onde treinava com Dario, Santos precisava pegar carona e muitas das vezes ele saia de casa sem nenhuma refeição. O garoto pobre não tinha nem o que levar como lanche. Santos lembra que precisava escolher o momento certo para se alimentar, antes ou depois do treino. Na época, não era possível fazer as duas coisas. Nós não tínhamos condições de fazer um percurso confortável, pagando passagem e uma alimentação adequada. Precisava sair pegando carona. Esperava na saída da cidade alguém que passasse e assim eu ia lá. O que passasse, como ambulância, carro de boi ou moto, já pegava uma carona e tentava economizar para o próximo dia, para a volta ou até para comer. Era bem sofrido. Santos logo começou a chamar atenção na região. O goleiro começou a jogar no Porto de Caruaru, em 2006. Pelo Clube do Interior de Pernambuco, ele se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2008, quando surgiu o convite do Atlético Paranaense. No ano seguinte, já no Furacão, ele acabou sendo vice-campeão da Copinha. Depois de chegar ao Clube Paranaense em 2008, Santos precisou esperar para se firmar após subir para o profissional em 2011. Demorou muito tempo, ele só veio atuar de fato, com mais frequência, em 2008, depois da saída de Everton para o Palmeiras. Santos foi muito criticado e até duvidado pela torcida do Atlético, mas nunca deixou de buscar seu objetivo. A segurança defensiva e o respeito dos torcedores, que ganhou com o tempo, ele foi conquistado com muito trabalho e humildade. Os títulos também revelaram seu grande talento para defender pênaltis. Decisivo na campanha que levou o Atlético ao título inédito na Copa Sul-Americana de 2018 e fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2019. Desde a sua estreia como titular no clube, ele somou 15 pênaltis defendidos. Em 2019, ele foi eleito o melhor goleiro do campeonato brasileiro. O garoto tímido que não falava com ninguém e que sempre ficava na dele, conquistou o respeito dos seus colegas e se tornou um dos líderes do elenco. Sem nunca deixar a humildade de lado, Santos é aquele jogador que sempre tem a palavra de incentivo dentro do vestiário, que sempre procura tirar o melhor de todos e que, sem dúvidas, se tornou referência para muitos jogadores. Logo após conquistar o título da Copa do Brasil, Santos começou a chamar a atenção de Tite. Em 2019, ele recebeu a notícia que alegra qualquer jogador. Foi convocado para dois amistosos do Brasil, contra Senegal e Nigéria. Elogiado como seguro, discreto e por ter qualidade para jogar com os pés, ele se tornou o quinto goleiro da história do Atlético a defender a seleção brasileira. Voltando a ser convocado inúmeras vezes ainda em 2019, chegou a substituir Ederson, do Manchester City, desconvocado por lesão, estando em outros amistosos contra a Argentina e Coreia do Sul, comparecendo até nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, ao lado de Everton, antigo companheiro do Atlético, e de Alisson, do Liverpool da Inglaterra. Mas, seu melhor momento aconteceu no ano de 2021, quando ele foi convocado para servir à seleção nas Olimpíadas de Tóquio. Além de atuar em todas as partidas da caminhada ao segundo ouro olímpico seguido do Brasil, Santos foi importante ao pegar um pênalti contra o México na semifinal do torneio, jogo que o Brasil venceu por 4x1 nos pênaltis. Ao todo, Santos só tomou 4 gols, 3 na fase de grupos e 1 na final. Em abril de 2022, Santos acertou sua transferência para o Flamengo, tendo o rubro negro pago um valor próximo de 3 milhões de euros, cerca de 15 milhões e meio de reais, e o jogador assinou o contrato por 4 anos. A segurança e a frieza do goleiro são os motivos aparentes que justificam a adaptação rápida ao clube. Mas, por trás de um jogador nada espalhafatoso, que parece não alterar suas expressões em momentos decisivos, estão características que, às vezes, são raras no mundo do futebol, humildade e simplicidade. Se debaixo da trave e com a bola nos pés, Santos exibe precisão nos jogos e contribui para a invencibilidade de 13 partidas, com apenas 4 gols sofridos, no dia a dia, os relatos são de um profissional que nem parece jogador. Internamente no clube, Santos chama a atenção pelo jeito educado, de bom trato com todos, desde o grupo de atletas até os funcionários. Em entrevista recente, Santos revelou se inspirar em um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. Dida sempre foi pra mim um referencial e é um cara que me inspira muito, principalmente pela frieza nos jogos e em momentos decisivos que ficaram marcados. É um cara que vou ter sempre como referência. Além disso, com o tempo, a gente vê que as coisas ficam mais sérias do que pensávamos quando éramos jovens. Bom, se você é torcedor do Flamengo e acompanha os jogos, você vê que o Santos passa muita confiança para quem quer que seja, seja para os zagueiros, seja para os laterais e, o mais importante de todos, a torcida. Ele é um goleiro que raramente dá rebote e essa é a carreira e a história do goleiro Santos. Se você gostou, deixa um like, compartilha, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho